Essa é a Gabriele, ela está no oitavo ano e está na fila para poder recarregar a carteirinha. Ela tem apenas R$ 3,70 e se ela precisasse pegar um ônibus, não daria? Não daria. Pois é, só que como ela já pegou o ônibus e chegou aqui, ela está indo para a escola. Mas antes de ir, ela quer ver se os créditos já caíram e a gente vai acompanhar isso. Gabriele, não existem cargas disponíveis. Se você precisasse pegar um outro ônibus para casa com a carteirinha... Não dava, eu teria que pagar com o meu bolso. Como é que você vai fazer? Vou ter que pagar a passagem, né? Pois é, o problema da Gabriele não é só dela não. Olha só a quantidade de alunos que estão na mesma situação. Chegaram para poder pegar ônibus, foram até a máquina e não tem crédito disponível. É uma situação complicada e quem sofre mais com isso são os pais. Eu tenho duas filhas, alguns outros aqui têm dois filhos também, né? E aí o prejuízo é dobrado. Inclusive, o que acontece? Quando, como aconteceu nesse caso, quando era do CETRANSP, a responsabilidade no CETRANSP, nós íamos lá e era resolvido dentro de dois ou três dias, cinco dias. Era resolvida a questão. Hoje, eles alegam que não pode só... Nós temos que esperar um mês, daqui a um mês, para poder cair novamente. E eles alegam que não, que está tudo certo. Tem a cara de pau de falar que está tudo certo. Normal para todo mundo, e não está. O meu filho, ele recebe um mês 11 reais, outro mês cai 60, nunca cai um valor certo. E tem a questão de que é dois. Eu tenho dois filhos aí, para mim pagar 8 reais, para eles ir 20 cada um, 8 ou 16 reais por dia. E deles só vão cair o mês que vem. Aí, se me cair 11 reais, igual está acostumado a cair para passar o mês todo. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que botar meus filhos para vir de pé para a escola? Eu preciso de uma resposta, senhor governador. O que o senhor vai fazer por essas crianças que estão aqui querendo estudar? E segundo os estudantes, antigamente, quando eles tinham que pagar com o próprio dinheiro, aí eles tinham o benefício da meia passagem. Hoje, vocês ganham aí esse total, mas não tem meia passagem. Isso. Às vezes, não cai o crédito, o valor integral que tinha que cair na carteirinha. E quando isso acontece, a gente tem que pagar do próprio bolso. E agora, nós estudantes não temos mais o direito de pagar meia passagem, o que seria dois reais, né? Se isso acontecesse. Hoje em dia, nós pagamos a passagem inteira, quatro reais. Isso fica muito pesado. Não recebeu também? Não, não recebi. Em quanto tempo está atrasado? Eles falaram que ia cair depois do carnaval, né? E até hoje não caiu. E você fez o recadastramento até que dia? Já mandaram um e-mail falando que o recadastramento foi aprovado. Foi antes de 31 de janeiro ou foi depois? Foi no início. Do ano? Foi, foi. Isso mesmo. Mesmo assim, nada? Nada. Você já pegou alguma coisa esse mês? Não. A última vez? Em dezembro que caiu, no início de dezembro. É complicado para vocês? Muito. Minha mãe tem duas filhas e é passagem para ir e para voltar todos os dias. Minha mãe tem duas filhas. Minha mãe tem duas filhas.